Música Fala rapaziada, beleza? Wolfie aqui, estreia, vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos aqui nosso episódio número 55, nossa série de Minecraft A filme E bem galera, no Champions a gente foi estudar a base inimiga né A gente viu que o pessoal tem muita coisa debaixo da terra, eles tem várias máquinas, vários negócios Os caras tem até energia solar já lá, então eles estão bem avançados em relação a máquinas né Tá parecendo uma guerra tipo de história né velho Tipo, eles super avançados e tal E nós tipo assim, brutão né, só com espada e tal, tal, tal E mano, os brutão são os brutão né velho Os brutão são os brutão, vocês vão ver que os brutão são os brutão Os brutão são os brutão Então velho, vai ser muito da hora essa guerra E bom, antes de ir pra essa guerra velho, eu tava pensando aqui comigo mesmo galera Mano, quem será que é o tal espião do caso né velho Porque, mano, ainda há esse boato que tem um espião trabalhando pro caso entendeu E mano, eu tava pensando aqui galera Bom, o Rezende não é, porque o Rezende é o, tipo, digamos que o dono da aliança, entendeu Bom, o Pig ele já admitiu em live stream, em vídeo e tudo mais, que não é ele, entendeu O Wii eu não sei, o Wii eu não sei, ele é muito quieto Ele e o Italo são muito quietos e tudo mais O Luiz eu creio que também não é, porque o Luiz é bem fiel ao Rezende Então velho, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, entendeu Mano, eu queria saber velho, pra chamar ele pra nosso time durante essa guerra, entendeu velho Eu já fui espião né, sei como que é esse negócio Não espião, eu fui meio um espião né, que mano Eu era o espião do Rezende e tal, mas agora não sou mais Porque agora eu quero guerra Eu quero guerra, guerra Então mano, vai ser muito legal velho Bom, vamos, deixa eu estudar um pouquinho aqui de novo Caraca mano, o Duro que fica é mó bugadão mano Fica bugadaço Ai que ódio, alguém me mata por favor Finge que eu me mato mesmo, vai, ai meu Deus do céu Que ódio Que ódio velho Entra um Calma, calma, calma Calma, calma, calma Caraca meu Que isso Que lugar é esse Que isso mano Que isso velho Que lugar é esse Que lugar é esse Não faço ideia Será que é na base dos caras Será que é na base deles Nossa, isso daqui é na nossa É o que maluco É o que velho É o que mano Caraca, deixa eu ir lá Calma Calma Calma, calma Quebra, quebrai Quebrai, quebrai, quebrai Beleza Beleza Onde que tá dando isso daqui Verdade Eu tinha colocado aqui Peraí Deixa eu pegar um negócio Luz aqui Será que ele Precisava de uma fornalha Precisava da fornalha do Luz Pra vir tampar aquilo lá Uma fornalha aqui Uma fornalha Uma fornalha Uma fornalha Uma fornalha Calma, calma 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 Uma fornalha Quando eles não tem Nem fornalha, velho Pra agilizar Mas tá tudo lá embaixo Mano, onde que o resende Nossa, que isso Diamond miner É o que mano Caraca, mano Eu não sei onde ele guarda Os meros dele não Falar pra você, velho Não deve ser aqui Provavelmente não, velho Provavelmente não, velho Provavelmente os meros dele Deve ficar escondidos Em alguma parte, velho Deve ficar escondidos Em alguma parte Os minérios dele Nossa, você deve Diamond miner Deve ser muito a pena Nossa senhora Ele tem uma produção De gunpowder, cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Os caras Mano, vai ser uma delícia Explore tudo isso na guerra Juro Vai ser uma delícia Juro Juro, juro, juro Deixa eu ir embora daqui Que eu ganho mais, né Bom Caraca, velho Eles tão fortes Falar pro senhor Tá, o Luiz tá aqui Então eu posso Vagar aqui livremente O Pig O Pig também tá super forte Não sei, velho Não sei, velho Pode ser o Pig Se for o Pig Se for o Pig, mano Vai ser muito bom pra gente Porque o Pig Tá muito forte Em relação a bruxar Entendeu Se for o Pig Vai ser muito bom pra gente Na moral mesmo Vai ser muito bom Porque ele tá muito forte Bom, a mesa A mesa da guerra vai ser o seguinte Galera Bom Eu tenho um baú escondido Pelo mapa Eu tenho Mano, mais Acho que Umas 10 Look Potions Então eu vou com Umas Umas 14 Look Potions Essa daqui tem Instant Health Tem a Generação Tem Invisibilidade Essa daqui tem o que? Ela tem Instant Health Speed Jump Bush Ela não tem força Essa daqui tem força 3 Nossa daqui, mano Vai ser a que eu vou, mano Mais arregaçar Essa daqui também Tem força 2 Tenho duas maçãs Uma maçã dourada, na verdade Tenho uma Três Unlucky Potions Tenho bastante Tela doema Tenho um arco infinito Tenho também, mano Muito TNT Tenho a minha mini laser Que eu vou utilizar Pra caramba ela, velho Pra caramba mesmo Tenho uma Maçã dourada Eu tenho meus Meus minions também, né? Caraca, velho Eu vou com muita coisa Pra guerra, velho Caraca, velho Eu vou levar Bastante coisa, hein, velho Cê é louco, hein? Então, mano Eu vou levar Meu pet do Enderman também Vou fazer mais alguns pets Então deixa eu ver Se não tem nenhum pet Que a gente pode fazer Bom aqui agora, velho Teleport to Nether Health Generação Generação de vida Pode fazer, hein? Iron Nugget Vamos fazer Vamos fazer, vamos fazer Vai Vamos fazer ele Que, mano Regeneração é bom, velho Regeneração é bom Então eu preciso de lápis Azul Nugget Iron Iron O que mais? Um diamante E ouro Diamante e ouro Ouro Diamante Melhor Eu ponho aqui 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 Putz, ele quer o Nugget Do coisa também, né? Do ferro Então aqui 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 E aqui Boa, galerinha Vamos testar agora, mano Vamos testar Vamos testar Nossa, fica com regeneração, velho Que coisa P, mano Que coisa P Vamos ver aqui Se a gente perder uma vidinha Se recupera rápido Vai, sobe, 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 sobe Nossa Muito forte Muito bom, velho Caraca Caraca Vamos ver esse daqui Secret Life Eu não quero fazer Just to locate yours and Jans 11 eu fiz Final Lightning Strike Pô, deve ser bom Esse Lightning Strike também Enchantment Knockback Não deve ser bom também Shield Temporário Auto Teleport Beleza Contra coisa Immune to Eater Shots Fireballs Jump Boost Esse daqui deve ser bom também, velho Caraca Mano Tem muita coisa boa Então, velho Eu vou com vários pets E vou com muita coisa boa Para a guerra, galera Então vamos ver De qual é que vai ser A guerra, né, velho E também queria ver Quem era esse espião Mas infelizmente Não vamos saber, né, pessoal Então é isso aí, galerinha Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido, beleza Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like Fora aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal, beleza Hoje vamos ter mais Três vídeos em canal Três vídeos Três e meia Seis e meia Sete e meia Caraca Meio dia e meio Três e meia Seis e meia E oito e meia da noite Então fiquem super ligados Aí no canal, beleza Mas então é isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like, favorito Como é que vocês tenham achado E é dois Eu quero fazer aquela armadura De obsidian também, mano Obsidian 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 Armor Cadê a armor? Ah, não sei Depois eu faço ela Então é isso aí, galera Um beijo para vocês Um abraço E tchau 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 Tchau